Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nesse vídeo, finalmente, eu vim fazer pra vocês o Fini vs Realidade. Inclusive, esse vídeo foi super pedido por mim, porque tá super sério, super na bola, tá todo mundo fazendo. Então, primeiramente, muito obrigado a todo mundo que pediu. Beijo pra vocês. E também eu gostaria de mandar dois beijos especiais, olha. Primeiro, pra Isabela de São Bernardo do Campo, que ela tira foto comigo, olha aí a foto. Beijo também pra Agatha de Ribeirão Pires, olha. Beijo pra vocês e... Uh, bora começar aqui, gente. O prêmio aqui é assim, eu tô sozinho. Geralmente esse desafio é feito com duas pessoas, sabe? E tem uma terceira pessoa que escolhe, ela esconde. Tipo, eu vou experimentar, eu vou falar pra vocês qual é o melhor, qual é o mais gostoso. Então, aqui, gente, olha só. Primeiro que a gente vai fazer a comparação Fini vs. sei lá o que, sei lá o que. Eu não vi vocês adivinharam o que tem aqui. Vocês vão saber agora. Eu vou puxar aqui, um, dois, três e... Uh, banana! E aqui temos, olha lá. Uh, outra banana. Eu já comi Fini de banana, só que não era desse também, não. Então, primeiro, olha, eu vou experimentar a banana pra fazer a comparação. Bora ver qual é o melhor. Essa banana aqui tá meio feia, né? Que é a banana... Essa banana não tá muito boa, não. E agora aqui, olha, a banana da Fini. Bora ver se é melhor que a banana natural original. Aqui, ó. Gente, é super, sério, super parecido. E na minha opinião, é muito, muito melhor. Então aqui, ó, o vencedor, com certeza, é o Fini de banana. Sério, é muito melhor que o banana natural. Eu acho. Hum, hum... E agora o próximo, bora ver qual é. Eu vou falar a verdade, eu não sei qual é, qual aqui. Mas, eu vou... Pera aí. Bora ver o que tem primeiro. Olha, aqui. Nos três e... Uh! Caiu no chão a minha morango. Ai, tadinho. Vou lavar primeiro antes de experimentar. Bom, vai, gente. Aqui, olha. Esse aqui é o morango. E aqui desse lado, bora ver o que tem? Uh! Um fininho de morango. Olha como ele é pequenininho, fofinho, delicadinho. Então, vai. Primeiro, eu vou começar a experimentar na fruta, a verdadeira original. Vou comparar com o Fini, para ver se é tão bom quanto, ou se o Fini é melhor. Aqui, ó. Hum, ai, gente. Esse morango é tão bom. E, gente, aqui a Fini vai estar com um pouco de desvantagem. Porque, sério, eu adoro morango. Eu sou muito, sério, muito apaixonada por morango. Então, esse aqui vai ter que ser muito, muito bom, para ser melhor que o morango de verdade. Então, aqui, bora experimentar. Hum! Gente, é bom. É bom. Tipo, é gostoso. Mas o morango de verdade é mais gostoso ainda. Tipo assim, o morango de verdade é mais refrescante, sei lá o que, sei lá o que. Então, com certeza, a Fini perdeu nessa disputa. E o vencedor, gente, é o morango. Natural. Bora ver qual vai ser a disputa de agora, hein? Então, aqui, começando. Um, dois, três e... Uh! Gente, ovo! Fini de ovo. Gente, já viram isso? Eu não sei se vocês já viram isso. Mas, gente, olha. É Fini de ovo. E aqui do outro lado, olha, um ovo de verdade. Ovo frito. Bora ver qual é mais gostoso. Falei pra mim, qual vocês preferem? Ovo Fini ou ovo frito? Qual é mais gostoso? Daqui, eu vou experimentar o ovo frito. Ovo frito é gostoso. Ainda mais que um pãozinho assim, ou então com cuscuz, ou então com arroz e feijão. Gente, ovo frito é muito bom. Sério, eu adoro. Mas, bora ver se o Fini de ovo é tão gostoso quanto, ou se é melhor. Então, aqui, gente, olha como ele vem. Ele é bem amarelinho aqui. Tipo, me tá... Hum! Não tem gosto nenhum de ovo. Nem lembra, nem um pouco. Nem um pouco. Nem um pouco. Mas é gostoso também. Esse daqui, esse ovo frito de Fini, ele é totalmente, sabe, um sabor... Ele tem um sabor suave, sabe? Sabe o que isso parece? Parece algodão doce Fini. Tipo, algodão doce Fini, tipo, gelatina Fini. Gente, eu gosto totalmente de diferente. Eu não sei o que eu vou estar. Eu gosto dos dois. O ovo frito pra comer no café da manhã, com um pão, sei lá o quê. E o ovo da Fini pra comer cama sobremesa. São muito bons. Gostei dos dois. Ai, gente, que eu vou, eu não sei. Eu não sei. Hum! Ai... Tá bom, vai. O ovo da Fini. Acho que mais não sou. Mas foi por pouco. Quase que ele pedia pro ovo tradicional. Aí, agora, gente, o próximo combate. Bora ver o que tem. Hum! Bora comentar pra isso aqui, que tá até saindo do lugar. Aqui, gente, você consegue adiviar? Uh! Olha o que temos aqui. Eu tenho aqui, gente, cereja. Sim, cereja. E aqui nós temos, olha, um Fini de cereja. Olha só, viu, gente? Então, aqui, eu vou começar experimentando a cereja pra ver se o Fini consegue combater seu... Consegui! Ai, gente, consegui aqui, olha. Finalmente, abri... Tá caindo tudo aqui, gente, vai. Consegui abrir aqui a cereja em conserva. Olha só. Ui, vai despertar. Hum! Hum! Não sei, gente, isso aqui é muito bom. Hum! Eu não sei se o Fini vai conseguir vencer esse daqui, mas bora ver. Vai, só mais um. Hum! Agora aqui, o Fini de cereja. Bora ver se é bom. Um, dois, três e... Hum, gente, tem gosto de sabe de quê? De beterraba. Hum! É um pouco gosto de beterraba e um pouco gosto de cereja. Mas, gente, sinceramente, quem venceu sabe quem foi. Olha, isso aqui. A cereja original é muito menor. Então aqui, olha lá, ponto pra cereja. Hum! Então, gente, pra cá tá dois pra Fini e dois pra comidas de verdade, da realidade. Então agora, vamos desempatar. Bora ver quem vai vencer. Se é a Fini ou se é comida de verdade. Então vamos pro último combate. E aqui nós temos, olha... Dá pra ouvir? Uh! Bora ver o que é esse daqui, ó. Um, dois, três e... Hum! Gente, olha só o que eu tenho aqui. Isso aqui, olha, é uma bolinha. Tá vendo, ó? É uma bolinha da Fini que eles vendem em lojinha tipo quiosque. E aqui nós temos, olha... Uh! Uma bolinha de tênis de verdade. Então aqui, gente, a bolinha de tênis da Fini e uma bolinha de tênis de verdade. Bora ver quem vence? Então primeiro, bora ver o sabor. Qual é o mais gostoso? Eu acho que o mais gostoso é esse daqui, né? Hum! Tem gosto de algodão doce. É bom. E agora esse daqui? Hum! 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 Tá vendo, ó? Pra brincar... Pra brincar é bom. Bora ver se a da Fini pula também. Uh! Ah, de novo! Uh! Não pula. Tipo assim, isso aqui pula mais. Mas enfim, vou morder pra ver se isso aqui é bom mesmo. Hum! Hum! É duro! Mas bora morder isso aqui, olha pra ver o que acontece. Hum! 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 Fini... Ai, tá. Então, gente, com certeza, isso aqui é o Fini venceu. Então é isso, gente. Três pra Fini e dois pra comida de verdade. Fini venceu. E esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Falei pra mim o que vocês acharam. Se gostaram do vídeo, olha, curte o vídeo, se inscreve no canal. E aí? Bem pra todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!